Já temos uma nova data para mais uma edição do curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental, ministrado pela Certeform Escola de Formação Prática. Neste vídeo, vamos fazer a apresentação da nova edição, que vai começar no próximo dia 11 de dezembro. O curso decorre aos sábados, da parte da tarde, das 14h30 às 17h30. No site da Certeform, em certeform.pt, em e-learning e live streaming, temos acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning, com sessões assíncronas, a partir da plataforma de e-learning da Certeform, e em live streaming, com sessões síncronas, em tempo real. E aqui está o curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. Esta formação, como referi, começa no dia 11 de dezembro, decorre aos sábados, de tarde, das 14h30 às 17h30. Tem a duração de 24h. Pode consultar o investimento ao curso no site da Certeform. Nós possibilitamos o pagamento destas formações na modalidade de prestações. O conteúdo programático pode ser consultado no site da Certeform. O conteúdo programático está organizado em três grandes módulos. E os objetivos gerais deste curso são a preparação prática e intensiva de profissionais para a realização da função de controller, dotar os formandos dos instrumentos práticos necessários às quatro áreas do Controlo de Gestão, a contabilidade de custos, a informação de gestão, a monitorização e a orçamentação. Relevar a importância do Controlo de Gestão como ferramenta de criação de valor e construir software próprio, recorrendo a folhas de cálculo e bases de dados, tendo por base os casos práticos desenvolvidos ao longo do curso. Como não poderia deixar de ser, este curso é acompanhado através da folha de cálculo Excel. É uma ferramenta amplamente utilizada ao longo desta formação. O balde número um trata da contabilidade analítica para a gestão. O objetivo fundamental será aferir da importância da contabilidade analítica para o Controlo de Gestão e demonstrar o papel único da conta de exploração como instrumento de controlo da atividade da empresa. Segue-se o módulo número dois, a informação de gestão, os instrumentos de monitorização do negócio, o painel de bordo, o balance scorecard e o caso prático de análise dos mapas de reporting. Aqui pretendemos demonstrar a importância da informação de gestão na monitorização, na orçamentação, na definição de objetivos e motivação das pessoas da empresa. Quanto ao módulo número três, trataremos do papel do Controler e a orçamentação. É feito um caso prático de elaboração do orçamento e a respectiva análise dos desvios. O grande objetivo deste módulo é relevar a importância do orçamento como um documento fundamental na orientação da atividade da empresa e do orçamento de tesouraria na gestão do ciclo de caixa da empresa. Esta formação é administrada pelo Dr. Miguel Oliveira, cuja súmula curricular pode consultar no site da Certeform e que está associado a este mesmo curso, cujos destinatários são todos aqueles que necessitem de uma formação prática em controle de gestão, contabilidade de custos e orçamental, de modo a enfrentarem os desafios profissionais com a preparação adequada. O curso destina-se também aos finalistas, aos licenciados, aos estudantes, nas áreas da gestão, da contabilidade, da economia e de áreas afins que têm uma necessidade de formação prática e focalizada nas necessidades do mercado de trabalho, uma vez que este curso o prepara para a função de controller. Também poderão frequentar este curso, por exemplo, os contabilistas certificados, os gestores, os economistas, os profissionais de contabilidade com necessidade de formação em controle de gestão. Quanto à certificação, quando concluir o seu percurso formativo, terá direito ao certificado de formação profissional em controle de gestão, contabilidade de custos e orçamental, através da plataforma Sigo. Sigo o sistema integrado de informação e gestão da oferta educativa e formativa. No site, a certa forma, pode ler as regras de funcionamento dos cursos ministrados nesta modalidade de sessões síncronas em tempo real, o live streaming, e fazer o preenchimento da ficha de inscrição para que assim possa participar nesta mesma formação. Depois de enviar a ficha de inscrição, seriam atribuídas as credenciais para que possa ter acesso à plataforma Teams. Ou seja, aos sábados, de tarde, das 14h30 às 17h30, é aqui que tudo ocorre. Obviamente, a partir do próximo dia 11 de dezembro. E aqui vai ter as suas sessões síncronas em tempo real, fazer parte da equipa de formação, pode interagir com o formador, colocar as suas questões, interagir com o seu grupo de formação. Os materiais do curso são também guardados na plataforma para que possa fazer o download dos mesmos para o seu dispositivo e ao longo da formação, e depois da formação, ter sempre esses mesmos materiais para consulta. O curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental, é sim ministrado online, full online, mas em tempo real. Ele pode ser feito a partir de qualquer parte do país, a partir de qualquer parte do mundo. Uma formação fortemente prática para preparar, para assumir as funções de controller financeiro de uma empresa. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até breve. Até uma próxima oportunidade.